Olha essa imagem e me fala, deu água na boca? Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para a massa são 3 xícaras de farinha de trigo, 1,5 de açúcar, 1 ovo, 2 colheres bem cheias de manteiga. Mistura, acrescenta 1 colher de sopa de fermento para bolo e canela a gosto. Tem que ficar nesse ponto aí, tá bom? Agora eu tenho 5 bananas que eu acrescentei, 2 colheres de sopa de leite em pó e 1 caixa de leite condensado. E agora é só montar, coloca metade da massa em uma assadeira média, coloca todo esse recheio delicioso e cobre com o restante da massa. É igual uma farofinha mesmo, leva para o forno, 180 graus até dourar. O meu ficou lá por 40 minutos, é simplesmente delicioso, crocante por fora e bem macio e delicioso por dentro. Com uma bola de sorvete não tem nada melhor. Gostou? Me segue e deixe o coração. Um beijo da Gi, tchau, tchau!